Patroca, patroca, patroca no paretá Patroca, 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 patroca Fina simpática, me olhou de encanto quando eu não tenho na área Foi no bailão da serra que a se destaca De jojo na paz com a coxa importada Veio preparada Fala na língua, amor, parecendo com a boquinha A moça, vou me fazer esse favor Com que a noite eu vou te deixar lugar Com a real da liga, amor Vai nascendo como que a moça Com que a noite eu vou te deixar lugar Saiba, na vinha, aqui vem toda Produzida aqui pro bicho É tensa, tensa Tudo pode, 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 pode Fode, pode, 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 pode Fode, pode, pode, pode É todo o bicho Com a real da liga, amor Rau na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Me faz esse favor Porque a noite eu vou te deixar alugar Rau na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Me faz esse favor Porque a noite eu vou te deixar alugar Rau na simpática Me olhou de canto quando eu voltei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na faça, com a coxa importada Veio preparada Rau na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Me faz esse favor Porque a noite eu vou te deixar alugar Rau na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Me faz esse favor Porque a noite eu vou te deixar alugar Rau na navinha, que vem toda Produzida aqui pro Rau na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Me faz esse favor Porque a noite eu vou te deixar alugar Rau na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Me faz esse favor Porque a noite eu vou te deixar alugar Rau na língua, amor Parecendo com a boquinha moça Me faz esse favor Porque a noite eu vou te deixar alugar Rau na língua, amor Rau na língua, amor